Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é terça-feira, 6 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. A partir de agora, a parcela do 13º dos aposentados deverá ser antecipada todos os anos. Medida provisória assinada pelo presidente deve beneficiar 30 milhões de brasileiros no mês de agosto. Os trabalhadores começam a sacar em setembro o dinheiro do FGTS. E veja também, Câmara tenta concluir a votação em segundo turno da nova Previdência. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de agora, aposentados e pensionistas do INSS poderão se programar para receber metade do 13º salário em agosto. O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória que torna lei essa decisão. Serão liberados 21 bilhões de reais a cerca de 30 milhões de aposentados e pensionistas no final do mês de agosto. Essa antecipação já é feita a funcionários públicos, mas os outros beneficiários do INSS dependiam de decisões de governo que variavam ano a ano. Os valores serão depositados na folha de pagamento dos beneficiários, ou seja, eles não precisarão ir pessoalmente ao banco para sacar o dinheiro. A medida provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto, prevendo aí a antecipação de 50% dos benefícios. A medida foi detalhada pelo secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Ele destacou que a medida vai aquecer a economia e dar segurança a aposentados e pensionistas e deixará de ser uma política de governo, passando a ser uma política de Estado. Haverá previsibilidade para que no futuro os aposentados e pensionistas possam se programar, que terão a garantia legal de que receberão esse adiantamento todo mês de agosto. E com a antecipação de metade do 13º dos aposentados do INSS, definido em medida provisória, o presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco pelas redes sociais que está em estudo pagar o salário dos servidores civis e militares dentro do próprio mês trabalhado e não mais no início do mês seguinte. E foi anunciada também mais uma medida para aquecer o mercado. Com a liberação dos saques do FGTS, serão injetados mais de 28 bilhões de reais na economia. A partir de setembro, o dinheiro do FGTS já começa a ser liberado. É o maior pagamento da história do FGTS. Serão 96 milhões de beneficiados e uma injeção de pelo menos 28 bilhões de reais na economia só neste ano. Todos os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas do FGTS podem sacar até 500 reais de cada conta. Agora, se o trabalhador tem conta poupança na Caixa, o valor será depositado automaticamente. 33 milhões de brasileiros se encaixam nesta possibilidade. O calendário de pagamento começa em setembro para clientes da Caixa e em outubro para quem não é correntista do banco. As datas de recebimento variam de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Os nascidos entre janeiro e abril vão receber no dia 13 de setembro. Quem nasceu entre maio e agosto pode fazer o saque no dia 27 de setembro. E para quem nasceu de setembro a dezembro, o dinheiro estará disponível a partir do dia 9 de outubro. As casas lotéricas e os correspondentes bancários da Caixa também estão autorizados a liberar os saques. E a Caixa vai ter um esquema especial de atendimento para garantir a liberação do FGTS de acordo com o cronograma. Nós abriremos duas horas normalmente antes. Então, se o horário normal de abertura é às 10 horas da manhã, naturalmente abre às 8 na sexta-feira que a gente anunciar, de segunda a sexta depois e no sábado, um dia depois do anúncio, abre às 9 horas da manhã. O calendário de saques para quem não tem conta na Caixa pode ser acessado no site fgts.caixa.gov.br. Outras dúvidas você pode tirar também na central de atendimento. O presidente Jair Bolsonaro visita hoje em São Paulo a Fena Brave, evento do setor de veículos, que esse ano vai debater as projeções econômicas da área. Vamos então até São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Ele acompanha aí esse evento. Ricardo, bom dia para você. Tudo pronto por aí? Bom dia, Renata. O Congresso Fena Brave é o principal evento de distribuição automotiva da América Latina, o segundo maior do mundo e reúne aí representantes das concessionárias de cerca de 3.500 redes de todo o setor automotivo brasileiro. Durante este evento estão previstas palestras, workshops para a apresentação das novidades, tecnologias, ferramentas para estes empresários e suas equipes. Estão previstos também painéis para discutir os rumos da economia do país, a atual conjuntura econômica e também os caminhos para a retomada do crescimento econômico. O presidente Jair Bolsonaro participa logo mais às 10 horas da manhã da cerimônia de abertura que vai acontecer aqui neste auditório no centro de convenções da zona sul da capital paulista, que tem capacidade para cerca de 1.700 pessoas e já está completamente tomado, aguardando somente a presença do presidente da República. Daqui, Jair Bolsonaro segue para o interior do estado, na cidade de Itapira, onde participa da abertura, da inauguração de um laboratório farmoquímico para a fabricação de medicamentos oncológicos, ou seja, voltados para o tratamento e a cura do câncer. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. E olha, o presidente Bolsonaro inaugurou a primeira etapa da usina solar flutuante na cidade de Sobradinho, no sertão da Bahia. De acordo com o presidente, esse tipo de geração de energia vai servir de modelo para outras regiões do Brasil. Dentre todos os estados por onde passa, é na Bahia que o rio São Francisco percorre o maior trecho. As águas do Velho Chico geram energia em nove hidrelétricas e alimentam o maior lago artificial da América Latina. E é na represa de Sobradinho que o São Francisco agora abriga também flutuadores equipados com mais de 3.700 placas solares. Uma usina solar flutuante que tem o objetivo de transformar a luz do sol em energia e aproveita as estruturas que já existem na hidrelétrica. Toda energia gerada nas placas é transmitida pelos condutores elétricos, que são aqueles fios pretos ali atrás, até o eletrocentro, que fica do outro lado da pista. Lá ela é convertida e transmitida para abastecer a usina hidrelétrica. Hoje, a usina solar flutuante tem a capacidade de abastecer até 2 mil casas. E quando o projeto for concluído, essa capacidade vai aumentar para cerca de 5 mil casas populares. O projeto piloto é uma parceria entre Chesf e Eletronorte e conta com recursos do governo federal. Estão previstos investimentos de 56 milhões de reais. Com a inauguração da primeira etapa do projeto da usina solar flutuante, Sobradinho se tornou a primeira região a utilizar todo o sistema de transmissão de energia disponível na área, solar, eólica e hidráulica. Se nós formos utilizar o máximo do potencial do espelho d'água do lago de Sobradinho, nós podemos gerar 60 vezes mais energia do que as próprias turbinas geram aqui. Iniciativa inovadora dessa forma de geração de energia solar no Brasil servirá de referência para aplicação dos demais reservatórios das usinas em operação. E agora o nosso assunto é o Congresso. No plenário da Câmara dos Deputados, a previsão para hoje é a votação em segundo turno da nova Previdência. Vencida essa etapa, já há outra reforma na fila, a tributária. Os detalhes com a repórter Mariana Jungmann. A expectativa é que a votação da reforma da Previdência aconteça na tarde desta terça-feira. Antes disso, os deputados terão que realizar duas sessões para completar o prazo de intertício entre as votações de primeiro e segundo turno. Assim que começarem a discutir a reforma, eles votarão o texto base, que terá que ter 308 votos favoráveis. Depois, discutirão os destaques, que a partir de agora podem ser apenas para suprimir trechos da reforma. Novas questões não podem ser inseridas nessa votação em segundo turno. Assim que a votação da reforma da Previdência for concluída aqui na Câmara dos Deputados, o governo já anunciou que enviará a sua proposta de reforma tributária e fechou um acordo com os presidentes da Câmara e do Senado para que as outras propostas de reforma tributária que já estão em tramitação nas duas casas sejam anexadas ao texto do governo, que passará a tramitar com prioridade. Nós fizemos um acordo e um entendimento para construirmos um texto que atenda aos interesses da Câmara, do governo e do Senado e que possa, como disse, desburocratizar essa questão tributária. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, abriu inscrições para estrangeiros que querem o certificado de proficiência em língua portuguesa. As provas estão marcadas para os dias 16 e 18 de outubro. Ao todo, são 106 postos credenciados no Brasil e no exterior para a aplicação dos exames. As inscrições ficam abertas até 18 de agosto. Mais informações no site do INEP. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos então ao nosso mapa. Bom, em Boa Vista, pancadas de chuva. Em João Pessoa, chuvas isoladas. Em Campo Grande, tempo parcialmente nublado. No Rio de Janeiro e em Porto Alegre, variação de nebulosidade. Vamos agora às temperaturas. Em Brasília, os termômetros marcam mínima de 16 graus, máxima de 24. Em Palmas, mínima de 23, máxima de 34. Em Curitiba, frio em mínima de 9 graus, máxima de 20 graus. A Polícia Federal divulgou um balanço das apreensões de bens ligados às organizações criminosas neste ano. Os valores dos bens apreendidos das quadrilhas nos sete primeiros meses de 2019 já ultrapassam as apreensões de todo o ano passado. Um total de 540 milhões de reais. E agora vamos falar de esporte. Ontem foi mais um dia de conquista de medalhas do Brasil no Pan-Americano de Peru, do Peru em Lima. Primeira medalha de ouro nos Jogos do Pan e muitos sorrisos. A equipe brasileira de ginástica artística conquistou o ouro, superando as equipes do México e Cuba. No individual, a ginasta Bárbara Domingos conquistou a prata na fita. Na esgrima, o Brasil também alcançou o melhor resultado, medalha de bronze na modalidade florete feminino. E ainda ontem, pelas redes sociais, o vice-presidente-general Hamilton Mourão falou que tem orgulho dos atletas brasileiros e que está na torcida. E agora vamos ao quadro. O Brasil conquistou até agora 78 medalhas. 37 de bronze, 18 de prata e 23 de ouro. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente termina com imagens da usina solar flutuante de Sobradinho, na Bahia, inaugurada pelo presidente Bolsonaro. Fique também com as belas imagens do velho Chico. Obrigada pela sua companhia. Boa terça-feira para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.